Eu vou desligar a festa aqui, eu vou desligar você Um, dois, três, dois, um É com você, três, dois, dois, dois Deixa comigo, nerdzinho! Só quem tá soltando vai jogando nessa mãozinha, vai jogando nessa mãozinha Vá pro céu, vá pro céu, vá pro céu Já, 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 já Esse é o sanzão do dinâmico Então vai dar em doida, né, D? Olha essa música, né, D? Essa música, que não é? Em doida, cara 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 Obrigado, convida por turistas, lá, um abraço. E aí, galera, diga, abraço, tá dado, abraço, enviou pra todo mundo. Os anunciados, tá aí, pra gente, galera, um abraço, gente. E aí, galera, o Cílio Xavier tá com a gente, um abraço, manda todo mundo. E aí, galera, o Cílio Xavier tá com a gente, um abraço, gente.